Você foi acompanhante do ano 2000, no início do ano 2000? Eu comecei antes de eu conhecer o pai do meu filho 02, que eu tenho três, né. Eu comecei dançando, que na época fazia muito sucesso axé, tinha bandas de axé e eu era dançarina de axé. Aí eu comecei dançando, fui para o Paraná, para fazer um show. Quando eu desci do palco, ele segurou minha mão e a gente começou a trocar ideia e tal, conversar. E aí a gente começou um namoro, eu no Rio, ele no Paraná, ele vinha e eu ia, ele vinha e eu ia. Cinco meses depois, eu estava grávida. Aí eu falei, meu Deus do céu, já tenho um mais velho, agora outro, né. E com um cara que a gente nem casou ainda, o que eu vou fazer? E aí a gente teve o bebê, a gente se casou na igreja, tudo aquilo direitinho e tal. Tentamos, né, tentamos dar continuidade à família, só que não deu certo. Ele tinha uma cabeça, eu tinha outra, ele tinha uma criação japonesa, eu tinha criação carioca. Né, completamente diferente, batia muito de frente. E aí não deu certo, separamos. Quando separamos, eu falei, lascou-se. O que eu vou fazer agora com dois filhos? E eu tinha uma amiga, ela disse pra mim que fazia show de stripper. Eu não sabia que tinha algo a mais. Olha pra mim, vê se eu consigo fazer show de stripper. Ela, pô, pelo amor de Deus, você tá maravilhosa, mas eu sou mãe de dois. Aí levou até o rapaz que ajudava ela, que vendia os shows dela. Me apresentou pra ele, eu conheci ele, começou a vender meus shows, eu comecei a fazer os shows. E aí, dentro dessas casas, eu via que as meninas ganhavam muito mais do que eu. Porque elas faziam programa também, elas acompanhavam também. Aí eu ficava, poxa… Aí, mas eu fui falando, não vou fazer, não vou fazer programa, o negócio é só dançar. Aí, o cara falando, tudo bem, você fica à vontade. Porque ele já sabia, já sabia. É só questão de tempo, meu amor. Ele devia pensar, aham, tá. Vamos dar mais umas duas semanas. Dá mais um dia pra ela. Aí eu fui, uma primeira semana. Na segunda semana, quando eu voltei, eu falei, mano… Só tem menina que faz aqui, todo mundo enchendo bolso de dinheiro. E eu agregando só os 150zinhos pra fazer o stripper. Ah, não. Aí eu vou fazer também. Aí comecei a ir, entendeu? Comecei a ir, pessoal lá. E isso foi fora do estado. Depois eu voltei pro Rio de Janeiro. E aí, procurei uma cafetina da época, que era de Copacabana, a mais bombada. A mais top, que só mandava pra fora. Assim, mandava menina pra fora, conhecia jogadores de futebol. Os clientes dela eram tudo assim, conhecido. E aí, quando eu fui, a gente conversou e tal. Aí ela falou, pô, você fala inglês? Eu falei, me viro, não fico mal, consigo me virar. Ah, então, tem passaporte? Tenho. Então, você topa começar a viajar? Eu falei, topa. Aí ela me colocou, assim, entre a panelinha das que viajavam, né. Aí eu comecei a viajar o mundo inteiro, atendendo os clientes dela. Caramba, isso ficou com medo. Foi assim, medo? Eu não, eu queria dinheiro. Eu fui, por exemplo, a casa de um jogador de futebol conhecido. Eu vou ter medo. Mas ele faz alguma coisa. Lá fora? Lá fora. Aí tu já ia com um cliente determinado, específico pra atender. Não, eu fui conhecido. O mundo inteiro conhecia o cara, entendeu? Eu fui pra ele. Ah, entendi. Aí já é outra história do que ir no escuro, assim. Agora faz assim, aí não, entendeu? Que países que você conheceu? Ai, Alemanha, França, Argentina, Peru, Chile. Portugal, Angola, Ilhas Maurícios, que fica na África também. Nossa, um monte de tentantes que eu não lembro. Eu não tenho contato com essa galera. Espanha, Espanha, Espanha. Não, porque meu contato era com a Fetina. E a Fetina, acho que já deve ter morrido, não sei. Nunca mais soube dela. Eu já tentei fazer uma pesquisa sobre isso. Tinha uma acompanhante que eu conhecia, que era próxima de uma amiga minha. A gente tentou ficar… Investigar, assim, como que ela é… Cara, mas elas não contam. Não contam o quê? Já percebeu isso? Já. Elas não contam como que é… Tipo, a gente fica perguntando assim, ah, mas Edei, você foi sozinha? Você foi por alguém e tudo mais? E quando elas vão na ilegalidade, elas não contam. Porque elas morrem de medo de serem descobertas e ter que voltar, né? Serem deportadas. Às vezes, eu acho que é por isso e também porque é… Não vou ficar te dando os atalhos aí. Pode ser, pode ser. Tem, tem isso também. Tem umas meninas que são assim também. Mas eu também, eu conto porque eu já parei. Já tem mais de 20 anos isso, né? Então, eu não atuo mais. Então, eu posso contar a minha vida. Então, eu posso contar. Não, foi uma coisa que passou na minha vida. Eu poderia estar fazendo hoje. O que mais tem é os meus assinantes pedindo pra sair comigo. Mas eu não sinto falta nem vontade. Eu falo, não, tá bom. Só a criação de conteúdo pra mim tá ótimo. E aí, você trabalhou esse período. Daí, você casou. Foi nesse período que você conheceu o seu ex, esse ex que era o… Não, aí depois… Não, na época que eu comecei a trabalhar com isso. Quando eu separei do meu marido, que foi o pai do 02. Tá. Aí, eu separei dele. Comecei nessa vida, tá? Aí, fiquei um tempinho. Depois de um tempo, eu conheci um empresário brasileiro. Que tava nos top 10 mais ricos do Brasil. Que ele me conheceu numa festa que a gente fez, né? E eu fui convidada pra festa. E aí, ele falou. Olha, eu faço festas pros meus amigos particulares. Ele já era velho, tá? Ele já tinha 74 anos quando eu conheci ele. Caramba. Ele faço festas pros meus amigos particulares a cada 15 dias. E eu tenho as meninas que vão na festa. Não é pra fazer sexo nem nada. É pra acompanhar. Pra sentar, pra rir, pra beber junto. Pra conversar, pra fazer… Fazer os meus amigos felizes. Porque eles estão morrendo. A cada ano que passa, morre um, morre outro. E eu quero fazer eles felizes. Então, a cada 15 dias, a gente tem esse encontro. E eu dou um cheque, na época era cheque, né? Eu dou um cheque gordinho pra cada uma delas. Você quer entrar pra essa turma? Eu falei, lógico que eu quero. Aí, mas você vai ter que parar de trabalhar. Eu falei, eu paro, lógico. Com certeza, óbvio. E aí, eu fiquei 18 anos trabalhando com esse cara. Indo de 15 em 15 dias nas festas. E ganhando meu cheque, sustentando minha família. Você viu a galera morrer, nascer de novo. Vi, eu vi morrer um por um. Foi o relacionamento mais longo de muitos ali. Sim, mas não foi um relacionamento, né? Era um amigo. Era um amigo. É, nós éramos amigos. Eu não tinha nada com ele, éramos amigos. E meu único trabalho era ir. Quando ele convocava, sempre. Não faltar nunca, né? Ir. E tá sempre bonita, bela. E divertir. E bater papo com os amigos dele. E divertir todo mundo. Era isso que a gente fazia. Éramos dez meninas, depois caiu pra oito. Depois caiu pra seis e ficou ali. Você já teve algum problema por falar o nome assim de alguns contratantes, de alguns clientes que você já teve? Não. Foi super tranquilo. Não, nunca tive problema, porque eu tô falando da minha vida. Entendeu? Eu não tô contando fofoca da vida dos outros. Tô falando da minha vida. Saiu comigo, fez comigo. Então eu conto. Nunca teve nada de... E tô falando bem. Tô falando bem, né? E nenhum chegou... Não te deu problema na rede social? Não comentar nada. Porque a galera normalmente faz um escândalo, né? Porque... Ai, mas ela não pode ficar falando o nome de cliente. Ninguém transa agora. É. Até porque não é mais, né? Faz muitos anos. Aconteceu. Foi uma coisa assim que tem 20 anos atrás. Então... Eu acho difícil o homem se incomodar em falar que transou com uma mulher bonita. Não, e eu falo bem deles. Como que as festas... E assim, ó... É pura curiosidade pessoal. A gente já tentou arrancar isso dos nossos... A gente já teve aqui o Vampeta, o Edilson, o Amaral e o Túlio. Enfim, alguns deles contam algumas coisinhas. O Vampeta mesmo, ele contou pra gente que teve uma época que ele colocou sete ou dez, quinze acompanhantes numa van. E levou todo mundo pra Paris. Normal. Fez uma festa. Normal. É, tipo, pra encher uma van de mulher, de acompanhante e levou pra Paris. E fazem mesmo. Faziam mesmo. Caramba. Faziam mesmo. Tá, mas e aí, o que rolava nessas festas, assim? Acaba sendo uma coisa explícita mesmo? Ou mesmo, ou não? Putaria desenfriada todo mundo. Explícita. A não ser que quem tá pagando tudo… Normalmente, eles racham, tá? Mas sempre tem um que tá pagando mais. Ou é ele que é o contato da cafetina que pediu as meninas. Ele que contratou, ele que escolheu as meninas, ele que levou. Então, ele tem, assim, na hierarquia. Ele tem… Tipo, o direito de escolher quem quer. Ele tem, né? Aí, ele vai lá e fala assim, ó. Você vai ficar só comigo.